Você concorda ou não? Com o que, cara? O que você está falando? Você concorda que uma grande parte dos jovens estão sem rumo? Concorda ou não? De repente a sua visão é outra, não tem problema nenhum, não vamos discutir por isso. Mas nós vamos abordar esse tema hoje. Uma grande parte dos jovens estão sem rumo. E é preciso que nós providenciamos um rumo correto a esses jovens. Mas referência, a gente percebe que muitos não têm uma boa referência. E acabam se referenciando nesta libertinagem. Não, porque tem que ter liberdade para ser o que quer. Mas sem responsabilidade, a liberdade torna-se a pior escravidão que alguém pode ter. A liberdade sem responsabilidade é uma escravidão. Pois esses que se acham livres são escravos de prazeres materiais para se satisfazer na vida. O tema que nós vamos abordar hoje, não por um acaso. Madrugada com Deus Aproximando a espiritualidade de você Boa madrugada a você que está para dormir. Durma bem, meu irmão. Faça sua prece. Relaxe o seu corpo. Descanse. Não adianta fermentar preocupação que não vai resolver nada. Tem insônia? Sabe o que... Eu também passei por isso, tá? Eu aprendi com os espíritos. Sabe por quê? Sabe como agir? Que a insônia nos faz ficar fermentando sobre tantas coisas. O nosso cérebro vai lá, a mente, o pensamento vai para tudo que é lugar, não é? Então o espírito me ensinou a tomar mucuna. Isso concentra. Camomila, melissa, cortar carnes e derivados à noite. Tomar bastante chá. Chá de camomila, melissa, como eu falei. E uma coisa. Está na cama? Está deitado? Olha, massageie o seu cobertor, abrace o seu travesseiro, se sinta presente ali onde você está. Deixa a sua mente ficar vagando, não. Esteja ali onde você está. E cuidado com esses aparelhos eletrônicos. Essa ideia de assistir televisão para ter sono é besteira, viu? É o contrário. Televisão irradia uma energia que te tira da concentração de dormir. Mas enfim, e boa manhã para você deste sábado. Hoje é sábado, ó. Estou aqui com a minha vela. Está no mar e está. Dá para ver, né? Estou aqui com a minha vela, com a minha mirra. Hoje é sábado. Vamos fazer a prece do Arcanjo Miguel. Sábado também. Hoje, às nove horas da noite de hoje, sábado dia nove. Vamos fazer o nosso ritual de limpeza e desobsessão. Não esqueça, pelo amor de Deus, compromisso marcado. E daqui a pouquinho estaremos no atendimento das caravanas de luz nessa bela cidade de Aracaju. Olha que maravilha. Eu estarei aí em Aracaju. Estarei em Aracaju, nesta caravana de luz. Mas agora eu estou aqui com você para te convidar a fazer a prece. E vamos ouvir nada mais, nada menos que Agostinho de Ipona. Que vai abordar esse tema sobre os jovens, tá? Fica aí na sintonia. Vamos fazer a nossa prece? Vamos acender a nossa vela? Vamos pedir pela proteção da nossa família? Vamos? Vamos? De forma sempre simples, mas com muita verdade, com muita sinceridade. Não é por muito falar que alcançamos o que desejamos, né? Mas pela sinceridade das palavras e das ações proferidas. Um ritual simples. A vela, a mirra, como eu sempre faço aqui, molho o polegar e peço. Senhor, ao acender essa vela, essa chama possa iluminar a minha casa, a minha família. Para que eu possa fazer a minha parte perante o mundo. Que assim seja, amém. No pé da vela, deixo aqui um pouco da mirra. Pronto, simples desse jeito. E, na sequência, acendo essa pequena chama. Mas que ela seja uma grande chama a proteger a minha casa e a minha família. E agora eu convido a você a fazer a prece do arcanjo Miguel. Senhor, sabemos do poder da expressão das palavras quando unidas ao sentimento puro e verdadeiro. E aqui nós estamos, para pedir. Miguel, que trabalhais para o resplendor da verdade. Que vossa proteção permaneça comigo. E eu a receberei como um privilégio. Sempre respeitando. Permite que eu caminhe sempre com dignidade. Afastai de mim as ideias perversas. Fazei de mim um amigo que saiba discernir, compreender e nunca julgar. Ajude-me contra inimigos, materiais e espirituais. Conscientes ou inconscientes. E o expulsais. Pois a verdade é vosso signo. Permite que minha intuição seja como a vossa espada. Para dar-me proteção. Afastai de mim as pessoas que queiram me induzir ao erro. Meu coração está ligado ao vosso coração e energia. Que é a minha verdade. Fazei de mim um mensageiro fiel da suprema verdade. Salve, 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 salve arcanjo Miguel. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, a proposta é esta. É criar um escudo protetor para que nós e a nossa família estejamos blindados contra todo tipo de influência. Está aí uma forma de você proteger o seu adolescente, o seu filho. A maior e a mais poderosa proteção, ela se faz por um campo energético que impede que o mal venha a se aproximar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você está em uma vibração, a energia baixa, ela não te atinge porque ela não te enxerga. Olha, o exemplo claro, tá? Quando você está em uma vibração, mesmo uma pessoa má estando ali no entorno, ela não consegue te ver. Ela não consegue te perceber. Ela não consegue sequer imaginar te assaltar, te prejudicar. Ela não consegue, mas não consegue mesmo por causa do campo vibracional. Olha, gente, o que nós enxergamos com os olhos é o que a luz clareia, certo? A luz clareia e aí eu consigo ver as coisas. Se não tiver luz, eu não vejo. A percepção é também necessário que eu esteja na frequência daquilo que a minha mente consegue enxergar, conceber. Então, quando você faz uma prece, a sua energia, ela se diferencia de uma pessoa má. E aí aquela pessoa má, ela não consegue gerar alguma negatividade contra você porque ela não te percebe. Ela não te percebe. Isso é verdade. Assim também com o imóvel ou com o automóvel, pois a sua energia, ela fica contagiada naquilo que é teu. Isso é real, tá? Ah, isso é ilusão. Bom, você pense como quiser, mas essa vela e a proposta desse trabalho é criar uma blindagem na nossa casa para proteger os nossos familiares, certo? Então, vamos lá. Vamos ouvir nosso irmão Agostinho que vai falar sobre esse tema. Os jovens estão sem rumor. Presta atenção na palavra de nosso irmão. Diante dessa juventude que está, não digo toda ela, sem uma direção, mas uma boa parte está sem rumo. Boa parte entra numa igreja para pichar, para xingar, blasfemar, para rir, para debochar, Cujo o mal poderia ser evitado quando eles, sentindo-se amados, fossem repreendidos e ensinados a importância que cada espaço religioso tem na formação ética moral E quanto mais se entregar a imoralidade, menos progresso haverá na vida desses seres e menos vida haverá nessa trajetória ao qual estão ali encarnados E eles, fugindo da vida, se embrenham pelos caminhos da morte, nos vales das sombras, encontrando-se vivos e cheios de problemas Lamentando o tempo que perdeu e vivendo novamente na solidão que bloqueou seus corações Na vida e diante das conformidades do qual precisaram reencarnar É de se refletir, não é? Obrigado ao irmão Agostinho de Ipona É de se refletir ou não sobre estas palavras? Você concorda ou discorda? Isso é importante, a sua opinião é importante A proposta é esta, tá? É instigar você a pensar Será que tem alguma lógica no que você acabou de ouvir desse espírito? Ou de repente pra você não tem nada de lógica, não tem problema Amizade é a mesma Mas se você se dá o direito de pelo menos analisar Será que tem pelo menos uma gota, uma pontinha de verdade nisso? Nós somos responsáveis pela geração que vem após nós Nós somos responsáveis Nós somos responsáveis sim Quem está à frente responde por quem vem atrás Nós somos responsáveis O que nós vamos deixar de legado a essa próxima geração? Ou essa geração que está aí? Nós vamos passar E o que nós vamos deixar? É preciso que nós direcionemos os nossos familiares, os nossos filhos A um caminho religioso Se elas vão seguir ou não, o exemplo nós vamos deixar Não é comum você se preocupar em deixar uma herança para os teus filhos? A melhor e a mais eficaz herança que você pode deixar É o exemplo de religiosidade, de fé De bondade, de caridade, de honestidade, de caráter Esta herança, esta herança fará a diferença na vida dos teus Vamos lá, vamos voltar com a palavra desse espírito amigo Que tem muito a nos ensinar Preste atenção A ideia é essa Estigar você a ter uma visão mais ampla E saber da sua condição de ajudar essa juventude É imprescindível que a família seja fortalecida É imprescindível que os pais adotem seus filhos É imprescindível que essa adoção seja cercada por amor É imprescindível que esses pais Demonstrem o quanto eles se importam com seus filhos Para que os seus filhos sintam que tem alguém que se importe com eles Quando lhes negam facilidades Quando lhes negam essa autoridade que eles pensam ter Porque os filhos passam a enxergar o exemplo E a participação e o esforço descomunal que esses pais fazem Para que esses filhos entendam Que nada nesse mundo vem de graça Que tudo tem um custo Mas esse custo da evolução desses seres Que são chamados os filhos Vale a pena o sacrifício Pela ordem simples da lei universal da reencarnação De dar-lhes bases para que os mesmos não se tornem Essa erva verde aí Que está sendo queimada, calcinada Nas substâncias da fé, do amor e do conhecimento Onde eles ficam jogados pelas ruas, pelas baladas Se marcando de todos os meios e modos E contraindo situações de dor e sofrimento A cada dia, a cada final de semana Onde os mesmos, quando voltam para suas casas Não tem ali uma referência E continuam sem ter referência Porque uma verdadeira arma de ódio Os esperam E onde, muitas das vezes Os pais acusam os filhos de serem ingratos Mas quando, dos primeiros passos de sua jornada Ainda na infância Pouca participação teve Na remoldagem mental, moral Que esses seres reencarnados precisariam ter Obrigado meu irmão Agostinho Obrigado, obrigado Você sabe que ele falou sobre marcação Estes jovens acabam marcando-se Mas na marcação não é simplesmente a tatuagem não Marcando seus corpos E a marcação que fica mais profunda São pelas atitudes tomadas Sabe? Situações que são criadas por estes jovens Diante da tal da liberdade Faz com que aquela marca fique no seu perespírito Fique no seu campo áurico É, acaba ficando no campo áurico Ah, ninguém está vendo aqui Eu posso fazer o que eu quiser Quer ver? Eu já disse isso daqui uma vez E até chocou algumas pessoas Esses jovens que acham que tem a liberdade Para transar com quem quiser Da forma que quiser Que horas quiser Porque o corpo é meu Ela está marcando Esse jovem está marcando A sua alma Está marcando o seu perespírito Está manchando literalmente Pois o relacionamento sexual É algo muito sério Você está se conectando A outro ser Você está criando ligas Você está criando ligas Não é por acaso Que a igreja há muito tempo Diz que o relacionamento sexual Deve ser feito após um casamento Sabe por quê? Não significa que você só vai transar Com aquela pessoa amada Depois de casar Não é apenas isto O casamento é uma coisa muito séria Então o relacionamento também É uma coisa muito séria Como muito sério É um relacionamento sexual Pois você está realmente criando um vínculo 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 mesmo Vínculo Você já imaginou? Vamos pensar assim Se toda vez que você fosse Transar com uma pessoa Você criasse um contrato Estou aqui Assino um contrato Estou aqui me comprometendo De manter a ligação Vibracional com esta pessoa Por toda esta encarnação E você assinaria isso? Assinaria? Não Mas isso que acontece Quando há um relacionamento Será que a gente Não tem que dizer isso aos jovens? Que não é apenas Um parque de diversão Ou sexo? Não apenas o sexo Estamos falando do sexo Porque hoje virou uma libertinagem Mas a liberdade de manchar o seu corpo Usando uma maconhinha daqui Uma maconhinha dali Uma droguinha daqui Uma droguinha dali Sem contar coisas piores É meu irmão A erva verde está sendo queimada Está escrito isso lá no Apocalipse Vamos preservar a erva verde Vamos cuidar destas ervas Certo? Obrigado mais uma vez Agostinho de Ipona Tema muito importante Neste sábado Não por acaso Sábado em que oramos Para Arcanjo Miguel Não por acaso Então fique atento aí Você sabe que Os jovens Eles observam muito As ações dos pais Pode não gostar até dos pais Mas observa Observa sim Ah, não gosto de ir na igreja Com meu pai Mas sabe que O pai vai na igreja Sabe que a mãe É uma religiosa Pode não comungar Mas tem como referência O que eu disse Sobre herdar Herança O que que você vai deixar Como herança Para os jovens Para os seus O que? Em paz Bom Vamos entrar na sala De concentração O intercâmbio Com a mediunidade Sala de concentração Adentrar em essa sintonia Para que mãe Maria Toda essa falange espiritual Que nos assiste Possa nos ajudar A resolver os problemas Que cada um tem A ajudarem os médiuns A sintonia Pois os médiuns Precisam Da boa vibração De todos Para manterem A concentração Durante todo o atendimento É imprescindível Que aqueles Que já passaram Procure olhar E ver Os que precisam Ainda passar A vibração De cada um É essencial Para que o médium Consiga se suster Para continuar O espírito Orientando Até que o último Irmão Seja atendido Isso é caridade A gente não pode Ser egoísta E achar Que o nosso problema É o pior De todos Pois tudo Que aprendemos Aqui É que nós Estamos tendo A grata oportunidade De corrigir Os nossos erros E ao mesmo tempo De nós melhorarmos A tudo que nós temos De bom Adverte o Cristo Sobre oração E vigilância É para que as tentações Do mundo Não nos cerceiem Não nos induzam Sabemos que ao adentrarmos Uma casa espiritual Nós já somos assistidos Pelos espíritos E aonde houver fé Do tamanho De um grão De mostarda O atendimento Trará o efeito Que cada um Necessita Para a vida Que quer ter Mediunidade É um estágio De comunicação Que todos os seres Humanos Têm A diferença Que quem Desenvolve E outros Não desenvolvem E desenvolver A mediunidade Basta que se envolva Nos trabalhos Da caridade Que toda essa expansão Vibracional Vai acontecendo Naturalmente Isso não é um trabalho De cinco minutos Ou de um dia Ou de uma semana Mas de vidas E vidas E vidas Se dedicando Ao conhecimento E a aplicação do conhecimento Na ajuda mútua Que desenvolvemos Estamos aqui Nesse planeta Cada um Dos irmãos Que adentram Essa casa Procure lembrar-se Disso Se apegar Ao evangelho Do Cristo É importante Que Sejamos amorosos Uns com os outros O amor O amor faz coisas Muito mais sublimes Do que as ordens Que se dão O amor conquista O coração De todos os trevosos A raiva complica Até mesmo A situação De todos os sãos Através do conhecimento É que nós vamos Dominando Esses nossos instintos E com isso Vamos desenvolvendo Essa comunicação E vamos aprendendo Também com os espíritos O que eles têm Para nos oferecer É assim que nós estamos Aprendendo a lidar Com a mediunidade É assim que nós devemos Agir Mediunidade Se desenvolve Com caridade Caridade Desenvolve Mediunidade Que reflitamos Nesse momento Sobre tudo O que iremos Receber Passamos a nossa parte Passamos sempre A nossa parte E alcançaremos Os objetivos Dessa existência Que assim seja Que assim seja Sala de concentração É importantíssimo Que nós estudemos A mediunidade É importantíssimo Que nós Compreendamos Que quanto mais Entender sobre o significado Do que é médium Do que é mediunidade Mais nós Nós conseguiríamos Interagir com o mundo Extra físico Sabe Um bezerra de Menezes Ele disse Que nós estamos Entrando na era Do homem Espiritual O que significa Isso Homem e ser humano Gênero humano O que significa A era do homem Espiritual É a era em que Nós interagimos Com o plano Extra físico Nós interagimos Mais E com naturalidade Com os espíritos Então estudar Mediunidade Nos dá Total condição De Diante de uma Situação Em vez de se Revoltar Em vez de se Desequilibrar Nós Invoquemos A presença Dos espíritos Para nos dar A assistência Que precisamos Na Elaboração Da solução Daquele problema A era do homem Espiritual É isto Desenvolver A mediunidade É você se Capacitar A receber Aquilo que a Espiritualidade Tem a oferecer É isto Eu repito Temos que Desvincular A ideia De médium Apenas Da ação Que acontece Dentro das Casas Espirituais De incorporação De psicografia Psicofonia E tantas Formas Pois a mais Eficaz Mediunidade Forma De Mediunidade É E sempre Será A intuição A intuição É a capacidade De se Comunicar Telepaticamente Como Muitas Vezes Acontecem Quando Um ser Amoroso Por amor Sente A necessidade Daquele Daquele Filho Daquele Amigo E tem A lembrança De dizer Poxa Preciso Falar Com aquela Pessoa Isso é Comunicação Telepática Que depende Da sua Sensibilidade Para acontecer Então Eu agradeço De coração A oportunidade De estudar A mediunidade E ter essa visão Ampla Sobre O que é O que é Mediunidade Obrigado Obrigado Gilberto Risato Obrigado Bom Eu agradeço A você De estar sempre Aqui conosco Agradeço De coração Hoje é Sábado Sábado Dia 9 O dia De acender A vela Ao arcanjo Miguel E neste dia Específico Trabalho Dos sete santos Limpeza E desobsessão Que acontecerá Neste dia 9 Às 9 horas Da noite Você que entrou Nesta corrente Meu irmão Não esqueça Não Faça sua parte Às 9 horas Da noite Tá certo E ó Daqui a pouquinho Nós temos aí O atendimento Das caravanas De luz Nessa bela Cidade de Aracaju Se você nos Acompanha Agora pela manhã Você pode ter Essa oportunidade Tá Esteja conosco Tá aí O endereço Na tela Deixa na tela Toda Caio Vai Isso Tá aí O endereço Na tela Pra você Estar conosco Tá Ali ó Praia Praia De Atalaia Tá bom Espero você lá Espero você Para te dar Um abraço Bom Amanhã Estaremos de volta Aqui no Madrugada Com Deus Ó meu Fortíssimo abraço Amo Estar aqui Amo estar Na sua presença Amo mesmo Ó deixa seu comentário Tá Não esquece de dar o like Não esquece de compartilhar o vídeo Amanhã estaremos aqui Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você Carvei De espera Assim No Vé Owner Tしょう É É É É É Legenda Adriana Zanotto